Boa noite aqui nessa boate bonita e com esse público maravilhoso pra tocar um violão amigo pra vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos procurar fazer uma música bem formal e tudo e fazer um showzinho, já que hoje é o último dia da minha temporada aqui nessa boate. Obrigado. Música 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 Uma dessas vezes nós fomos de trem, entramos no trem e até me lembro, a gente nem viu a cabine que a gente ia dormir. Nós entramos direto no bar, ficamos no bar e ali demos a gorjeta para o método e ficamos até chegar de manhã. E nessa noite o Vinícius fez uma formosa, foi inspirada em uma passageira que estava no bar também, que era uma mulata muito gorda, muito bonita, mais para a senhora do que para a moça e tal, mas ela tinha uns seios enormes, tipo um manequim 48, 46 por aí, tinha um cincio muito grande também, mas tinha um sorriso lindo. O Vinícius chamou ela para a mesa, vim tomar uma cervejinha com a gente aqui, não sei o que, vamos fazer um sambinha para ela, vamos fazer. Nós fizemos esse samba nesse dia e lançamos o samba de noite, que foi um sucesso na voz do nosso soldoso Círio Monteiro, que foi formosa. Fomosa, não faz assim, carinho, não é ruim, mulher que nega, não sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. Fomosa, não faz assim, carinho, não é ruim, mulher que nega, não sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. A gente nossa, a gente cresce, a gente quer amar, mulher que nega, nega o que não é para negar, a gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer, ninguém tem nada de bom sem sofrer. Fomosa, não faz assim, carinho, não é ruim, mulher que nega, nega o que não é para negar, a gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer, ninguém tem nada de bom sem sofrer. Fomosa, não faz assim, carinho, 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 Se inscreva. 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 Amém. 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 Nossa vida Volta, querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinho Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu Vinícius, eu não sou ninguém Ai, ninguém Ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém O que você, meu amor, eu não sou ninguém Amém. 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 Quero ouvir meu violão gemer, até me serenizar. Amém. 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 Que seja a morte a esperar Jamais minha silvinha me abandonará Se eu vir e for de liberar Jamais nada me resta saber Eu quero ouvir meu violão gênero Eu quero ouvir meu violão gênero